Teu beijo foi bater no céu da boca E pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a louca Vontar tirar roupa E além mesmo te amar Aí minha cabeça deu a louca Vontar tirar roupa E além mesmo te amar Teu beijo foi bater no céu da boca E pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a louca Vontar tirar roupa E além mesmo te amar Aí minha cabeça deu a louca Vontar tirar roupa E além mesmo te amar Chuchururô Nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca Me respondeu no coração Xuxuroro Nunca mais sorridando O beijo foi no céu da boca Me respondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica foito E sai em busca do prazer Aí eu me desmancho de desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Aí eu me desmancho de desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e respondeu no coração Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica foito Só em busca do prazer Aí eu me desmancho de desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Aí eu me desmancho de desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Chororororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca Chorororor, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a boca E aí minha cabeça deu a boca e pegou bem no paladar Chororororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e respondeu no coração Chorororororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e pegou bem no paladar Chororororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e pegou bem no paladar Chorororor, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca e pegou bem no paladar